Sabe o ditado que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Ele cai como uma luva para o momento que vive a CBF. O Rogério Caboclo, presidente afastado, acusado de assédio moral e sexual, pode entrar na justiça comum para poder reaver o seu cargo de presidente da entidade. O grande problema é que justamente a CBF, que puniu ou que ameaçou punir vários clubes brasileiros por entrar ou tentar entrar na justiça comum, pode ser punida pelo mesmo ato, pela FIFA, e assim os times que jogam a Libertadores e a Sul-Americana, os times brasileiros, obviamente, podem ficar fora de competições internacionais. Depois da vinheta a gente volta para falar um pouco sobre esse embrole na CBF. Vamos falar sobre o Vasco que joga contra o Sampaio Correia. Aliás, pega uma sequência pesadíssima a partir de agora, se é que dá para considerar pesados os times de Série B, mas para esse time do Vasco, qualquer time virou uma sequência pesada. E vamos falar também da cavada ou da possibilidade do zagueiro Dedé estar voltando ao Clube Cruz Maltino. Você tem certeza que quer mais um para um contrato de risco no Vasco? Pergunta. Dedé está retornando de lesões seguidas. O ano agora já é 2017. O que vai acontecer com o nosso herói? Acertou se você disse machucar de novo. Em julho de 17, meses após o retorno aos campos, foi detectado um edema ósseo, que, entre outros procedimentos, só o fez voltar aos campos em 2018. Fala, galera Vascaína. Eu sou o Thiago Fontes. Falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, para começar a semana com um vídeo aqui na plataforma e contando sempre com o seu like, o seu joinha, que é fundamental para esse vídeo ou esse canal ser indicado para mais Vascaínos aí no YouTube. Beleza? Chegou a primeira vez? Te convido a assistir os vídeos. Se gostar do canal, se inscreve, compartilhe e segue também o arroba Vascaínos Cerrado lá no Instagram para dar uma moral. Beleza? Dito isso e sem demoras, vamos falar do Vasco que encara na sexta-feira o Sampaio Corrêa. Exatamente. O todo poderoso Sampaio Corrêa. Aliás, a gente vê pessoas falando na internet que o Vasco vai pegar uma sequência pesadíssima agora e que vai ser uma prova de fogo para o Vasco. Aí eu vou ler a sequência de times que viraram problemas para o Vasco. Começa pelo Sampaio Corrêa, que está no G4 da Série B. E aí você tem o Curitiba, o Náutico, o CSA, o Guarani e depois o São Paulo, partida válida pela Copa do Brasil. Cara, é impressionante, mas o Vascaíno hoje tem medo de encarar Sampaio Corrêa, Curitiba, Náutico, CSA e Guarani. Está de brincadeira com o torcedor Vascaíno, mas com esse futebol pobre, nojento, com esse futebol meia boca, com esse time, é lógico que a gente vai ter medo de qualquer time de Série A, de Série B, de Série D e principalmente os times que estão ali no G4 do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Lugar esse que o Vasco em 10 rodadas não botou o pé ou não vai botar o pé, porque mesmo que ganhar, é capaz de não entrar no G4, vai depender de resultados. Então, um time que só tem passado vergonha no torcedor Vascaíno, essa é a grande realidade, para essa partida de sexta-feira, voltam os jogadores suspensos, alguns que eu acho que não deveriam nem voltar, mas está aí o Juninho, o Bruno Gomes, o Léo Jabá, o Morato e o Matias Galazza estão voltando para o time que vai encarar o Sampaio Corrê na sexta-feira. Provavelmente, o Romulo que foi afastado. Por causa da Covid, também deve estar à disposição do treinador Marcelo Cabo, do questionado treinador Marcelo Cabo. Ontem, na live lá do canal do Léo Lacerdo, na torcida vascaína, eu falei sobre a situação do treinador, que é a seguinte, o treinador Marcelo Cabo é ruim? É. Deveria ser técnico do Vasco? Não. Tem que ser mandado embora? Tem. Mandar ele embora vai resolver o problema do Vasco? Não, não vai. Não vai. Você vai mandar ele embora e aí vai... Quem é que vem primeiro é o grande problema. Vindo, vai passar pelo mesmo ciclo de outros treinadores que vieram e não tiveram autonomia ou não tiveram curso ou não tiveram a competência de fazer esse time ganhar. Por uma... Por um monte de razões. Não é só o treinador que é o problema do Vasco. Hoje, o problema do Vasco são os gestores. Hoje, o problema do Vasco é um executivo de futebol que é novato. Hoje, o problema do Vasco é um time fraquíssimo e mal montado dentro de campo. O que a gente precisa não é só mandar o treinador embora. Para mim, a gente precisava de mudar a gestão. Quem tinha que ir embora os primeiros na fila eram Jorge Salgado, Seu Osório, Vitor Roma e companhia. Esses aí deviam estar longe do Vasco. Mas se você for pensar e esquecer política e gestão, a gente tem que entender o seguinte, só mandar o treinador embora não vai resolver. O Vasco teria que apresentar um pacotão de novidades para a gente poder mudar essa realidade que a gente tem visto dentro de campo. Então, era mandar o treinador embora, contratar um bom treinador, um treinador de time grande, né? Por mais que a gente seja pequeno ou tenha se tornado um time pequeno, a marca ainda é grande. contratar um bom treinador, apresentar esse treinador com três reforços imediatos, reforços para serem titulares, um zagueiro, um meia e um lateral, e um VP de futebol que é para poder botar ordem no puleiro, botar ordem na casa, alguém que conheça o Vasco, conheça os caminhos, que pode aí peitar empresário, que pode aí peitar gestores, que pode aí peitar desmandos que estão acontecendo dentro do Vasco. Então teria que ser isso, um treinador, três reforços imediatos para serem titulares, e um VP de futebol para botar ordem aí no galinheiro. Essa aí é a ação que o Vasco tinha que fazer imediatamente. Só mandar o treinador embora, infelizmente, não vai resolver o problema do Vasco, assim como a gente viu no ano passado com troca de treinadores e nada se resolveu, porque o ambiente é ruim, o time é ruim, os gestores são ruins, não adianta trocar só o treinador. Essa é a minha opinião, e falar em reforços, eu quero falar aqui sobre o Dedé, que o advogado dele foi cavar uma volta dele lá no Atenção Vascaínos. Eu acho meio difícil porque esses gestores aí, a galera da austeridade, a não ser que o Dedé abra mão de receber dinheiro e receba aí o que eles estão pagando com o contrato de produtividade, o Dedé voltar para ser titular do Vasco e eu vejo muito torcedor falando de ah, mas o Dedé com uma perna só é melhor do que o Hernando. Ah, mas o Dedé com os dois joelhos bichados é melhor do que o Hernando. Mas, gente, o Dedé para ser melhor que o Hernando, ele tem que estar dentro de campo. E esse é o grande problema, contratar o Dedé vai ser mais uma vez uma aposta, porque o Dedé não joga futebol há quase dois anos, vai chegar dois anos agora. Dois anos parado, não é assim, gente. Até ele voltar, até ele ter certeza de que não vai se lesionar, pegar confiança, ritmo de jogo, foi embora o campeonato brasileiro da Série B. Aí, ah, mas a gente pode contratar o Dedé com um contrato de risco. Ah, beleza, contrato o Dedé com um contrato de risco. Então, ele pode ser que ele não atue, pode ser que ele não volte a jogar e aí a gente deixa de contratar um jogador ou um zagueiro que vem atuando, que jogue bem, que possa chegar e ser titular para mais uma vez preencher o cargo com uma aposta. Essa é a minha opinião sobre o Dedé. Eu não sou saudosista, negócio de Dedé, Diego Souza, Bernardo, jogadores fizeram sucesso em 2011. 11! A gente está chegando a 2021, cara. 2011. Está de brincadeira. Então, a minha opinião é essa. Acho que não rola, não vai dar certo, vai ser mais um problema. Pode ser que chegue, pode ser que dê certo, mas a possibilidade de não dar é grande. Eu fiz um vídeo, um vídeo muito humorado, mostrando ali a entrevista do Júlio Brant lá no Fala Vascaíno, a contratação do Dedé, a derrota dos Mulambos e um monte de outros assuntos. Está lá no canal Vascaíno do Cerrado 2. Vou deixar o link aqui na descrição. Está muito massa os vídeos que eu estou postando lá, uns vídeos com os cortes legais. É o vídeo que eu criei por causa dessa censura do Vasco, que mostra que eles estão perseguindo os canais Vascaíno que fazem crítica a essa gestão. Então, se inscreve lá para dar uma moral. Estamos chegando a mil inscritos lá no Vascaíno do Cerrado 2. Está aqui na descrição com o seu apoio. Beleza? Agora vamos falar da CBF para finalizar esse vídeo com chave de ouro. A gente tem todo esse problema envolvendo o presidente afastado da CBF acusado de assédio moral, assédio sexual, de beber, de tocar o foda-se naquela entidade que a gente sabe que é a casa da putaria no Brasil. E aí, a gente tem presidentes afastados por corrupção, por um monte de situação, agora a gente tem um fanfarrão afastado por coisas aí que envergonham o futebol brasileiro. O presidente afastado, Rogério Caboclo, tem ameaçado entrar na justiça e parece que o caso vai parar na justiça comum para ele reaver ali o seu cargo dentro da entidade. Só que tem um detalhe, se ele fizer isso, a CBF pode ser punida pela FIFA e, por ter entrado na justiça comum, os clubes brasileiros podem ser punidos e não disputar campeonatos internacionais como a sul-americana e a Libertadores do ano que vem. Eu vou ler um trecho aqui para vocês da matéria que saiu no UOL, que é a lei em campo e ela diz o seguinte, crise na CBF pode tirar país de competições internacionais. Entenda. Vamos lá, por Gabriel Concentrone. Aí fala assim, Concentrone, né? Fala assim, a crise interna na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, envolve o afastamento do presidente Rogério Caboclo, acusado de praticar assédio sexual e moral por uma funcionária da entidade. Poderá trazer consequências importantes para os clubes brasileiros que disputam competições internacionais, a Libertadores e a Sul-Americana, dependendo de seus próprios passos. Se Rogério Caboclo, insatisfeito com o seu afastamento feito pela Comissão de Ética da CBF, resolver buscar o judiciário para tentar reaver a sua situação, os clubes brasileiros poderão ser excluídos dessas competições, uma vez que a FIFA proíbe interferência da justiça comum nas federações. Caso a crise na CBF seja judicializada, o que parece ser um caminho natural, a FIFA, se seguir casos anteriores e semelhantes, excluirá equipes brasileiras de competições internacionais. Alerta Gustavo Lopes, advogado especializado em direito esportivo, o colunista do Lei em Campo. Então está aí a matéria do UOL que fala que se o Rogério Caboclo buscar a justiça comum, os clubes brasileiros podem ser punidos ou a CBF pode ser punida pela FIFA e os clubes brasileiros podem ficar de fora de competições internacionais. Beleza? Está aí! Era o que eu tinha para trazer para vocês. Domingão eu acabei não fazendo vídeo, acho que curti um pouco a família, desligar um pouco do futebol porque está muito estressante, está fazendo mal para muito vascaíno acompanhar esse Vasco da Gama por causa desses gestores e por isso a hashtag Fora do Vasco terça-feira tem a live ou amanhã às 8 horas tem a live no canal Levem 2020 a live da democracia vamos gritar ou vamos nos unir contra tentativa de censura com os canais que criticam essa gestão, tá bom? Desejo já para você uma semana abençoada, fiquem com Deus e saudações às carinhas.